Música Sejam muito bem-vindos a mais um Semanário Informativo. Essa semana em que se ficou a conhecer a divisão de elite da Liga Lidl e UNA. Música Os destaques desta semana vão para a última jornada da segunda fase da Liga Lidl e UNA. E para o jogo entre o PV 2014 e Leixões. Destaque ainda para a preparação das duplas feminina e masculina da praia e para a Taça de Portugal. Música No passado domingo chegou-se a última jornada da Liga Lidl. O pavilhão do Colégio Fanor abriu as suas portas para um encontro entre a equipa da Caça e o Leixões. O último ponto foi decidido na negra por 16,8 a favor das sereias. Depois do marcador estar empatado aos 5 pontos, o Leixões conquistou o placar. Numa altura em que as sereias já contavam com uma diferença de 5 pontos, o treinador das policiais pediu o tempo técnico. A resposta do seu plantel do Morão, mas como dissem os populares, mais vale tarde do que nunca e gradualmente diminuíram a diferença. O treinador do Colégio tentou impedir o pior ao pedir os dois time-outs, mas em bom. E o marcador batou a igualar aos 4 pontos e depois aos 21. Os 4 pontos seguintes foram consecutivamente a favor da equipa cor-de-roça e o placar encerrou assim, o primeiro sete, a marcar os 25-21. Depois do merecido descanso, ambas as equipas voltaram ao campo para o segundo confronto. Após sucessivos empates, as policiais sacaram-se mais uma vez no marcador com uma diferença de 5 pontos. A equipa adversária só respondeu após a segunda reunião com a equipa técnica. Ao ver a sua confortável vantagem diminuir, o treinador Mário Martins convocou o seu plantel para o motivar. Os últimos momentos foram de fortes emoções, com o marcador a sinalar os 23 pontos em ambos os lados. Mas o leixões estava decidido a reverter o rumo da história. Um ponto por parte de Olívia Rousseck e um bloco por Gabriela Coelho deram a vitória do sete pela diferença mínima à equipa liderada por Miguel Coelho. O terceiro sete foi dos mais disputados da partida. Logo após de empatados aos 5 pontos, o leixões conseguiu marcar 4 pontos consecutivos. Mas uma dupla substituição por parte das Panteras com a Rosa fez com que a maré virasse e o resto do parcial fosse decidido o taco-a-taco. Os treinadores bem tentaram diferenciar-se, mas parecia que não havia substituição ou o tom-out que ajudasse para o objetivo. A ansiedade era grande no pavilhão quando o placar marcou os 21 pontos para ambas as equipas. As anfitriais colocaram as garras de fora e colecionaram 3 pontos. Pesada a camisola e o número do lance do leixões ainda ter marcado. Um erro por parte da equipa comandada por Miguel Coelho iria dar o tão desejado 25º ponto à equipa cor-de-roça, fechando o sete por 25-22. Dada a permissão para começar mais um parcial, o PBA 2014, Colégio Fanor, não perdeu tempo e marcou rapidamente o primeiro ponto do sete. Mas a restante partida não foi decidida com a mesma velocidade, só que depois dos 9 pontos é que o leixões começou paulatinamente a subir o marcador, alcançando uma diferença de 5 pontos. A equipa de Mário Martins fez a falar que não iria facilitar a vitória do parcial e diminuiu a diferença para 1 ponto, 16 a 7. No entanto, a equipa orientada por Miguel Coelho não estava disposta a abdicar tão facilmente do triunfo da última jornada e sucessivamente conquistou os 8 pontos que faltavam para poder ir à negra. O quinto e último sete da partida foi o mais disputado, com o marcador a saltitar a vantagem de equipa em equipa, o treinador dos leixões foi o primeiro a pedir time-out e logo, o treinador Mário Martins seguiu os mesmos passos. Sem ver mudanças e com o marcador a igualar aos 13, as colegiais fizeram substituição. Um segundo de equipas estava disposta a despedir-se da Série A. O marcador o batou novamente aos 4 pontos, o pobre goleiro 6 a ser decidido nas vantagens e os planteios a fazer mudanças de equipa. Foi um prazer ter estado com vocês novamente e até uma próxima oportunidade. E a vitória da 14ª jornada da Liga Lidl ao leixões. O treinador do leixões, Miguel Coelho, também descreveu a partida como um jogo equilibrado e deu a previsão do que espera dos play-offs. Podemos esperar um play-off muito difícil, como foi todo o campeonato, e em que a imagem do que foi todo este campeonato, num dia mau, a nossa equipa perde. E num dia mau nosso, somos mediocres e às vezes somos maus. Portanto, temos que nos preparar para no dia de jogo sermos muito bons, porque não há outra forma de ultrapassar este Sporting, porque o Sporting tem uma grande equipa. Mário Martins, treinador do PB 2014, Cláudio Van Orden, admitiu que já previam um jogo equilibrado e revelou o que podemos esperar da equipa. Com a identidade que tem tido durante a época, uma equipa solidária, uma equipa que quer ser um bocadinho mais eficaz do que o que foi hoje, e que fomos nos dois ou três jogos anteriores, fomos bastante eficazes, nomeadamente nos vários momentos do ataque, e nós queremos encontrar isso outra vez, porque temos o Sporting pela frente, sabemos que vai ser mais um jogo equilibrado, os três jogos que o Sporting foram discutidos a 3-2, e vai ser mais um jogo equilibrado. Juliana Antunes foi eleita a melhor jogadora da partida. A camisola número 7 dos legiões confessou que a equipa está motivada e que a vitória do jogo foi fruto do trabalho em equipa. Como é óbvio, chegou a melhor fase agora, a fase dos play-offs, a equipa está toda motivada, tempo para descansar agora, infelizmente não vamos estar presentes na fai na fai da taça, como no ano passado, tempo para descansar e preparar. Temos mais tempo a nos preparar e estamos mesmo muito, muito motivados. O reconhecimento, mas acho que não é justo, porque foi um trabalho de equipa. Hoje o jogo foi um jogo muito duro, que se prolongou o estenso, não foi o nosso melhor jogo, falando tecnicamente e taticamente, não foi o nosso melhor jogo, mas foi a resiliência, o desforço e a superação. Depois deste último emocionante confronto, o Leixões dá por terminada a Série A com a medalha de prata, o que lhe garante um lugar nos play-offs. Já o PB 2014, Kles Fanor, ficou classificado em sexto lugar, o que o coloca fora dos play-offs. Mas no próximo fim de semana, viaja até a Biana do Castelo para disputar as meias finais da Prova Rainha com o Sporting. Já na sexta-feira, houve jogo da Série A da Liga Lidl. O Sporting Lisboa e Benfica visitou os Açores para jogar contra o Clube Kappa e venceu por 3-1. Já no domingo, o Sporting e a AJM Futebol Clube do Porto venceram respectivamente pela margem máxima o Vila Condense e o Vitória. A divisão de elite já está definida e será disputada pela AJM Futebol Clube do Porto, Leixões, Sporting e Clube Kappa. Em quinto e sexto lugar estão respectivamente o Benfica e o PV 2014, seguidos pelo Vitória e o Vila Condense, que vão disputar a Taça Federação. Na Série A2, também se jogou a contar para a décima jornada. O Clube Esportes Madeira venceu o Boa Vista por 3-1. Já o Sporting Clube de Espinho venceu o Famalicão pela margem máxima, tal como o Castelo da Maia fez frente ao Sporting Clube de Braga. O Castelo da Maia manteve a liderança. Em segundo lugar surge o Braga, seguido pelo Clube Esportes Madeira e o Sporting Clube de Espinho, que também irão disputar a Taça Federação. O Boa Vista vai disputar o playoff de manutenção com o segundo classificado da segunda divisão, ao passo que o Famalicão já confirmou a descida da divisão. A Liga Una jogou a contar para a décima quarta jornada. No sábado, o Castelo da Maia perdeu frente ao Vitória por 3-1, tal como o Benfica frente à Fonte do Bastardo e os Moris frente ao Sporting. Num jogo rinhido e decidido na negra, a Associação Acadêmica de Espinho saiu vencedora frente ao Leixões. A liderança invicta das águias acabou neste fim de semana com a derrota frente à Fonte do Bastardo, mas manteve a liderança. Também apurado para a fase de elite, encontram-se a Fonte do Bastardo, Sporting e Leixões. Para disputar a Taça-Federação, estão por essa ordem. Vitória, Esmoris, Associação Acadêmica de Espinho e Castelo da Maia. Na Série A2, ficou marcada por três jogos decididos na negra. No sábado, o Alanuna Alvarez de Gondomar venceu o Caldas, enquanto o Viana venceu o Santo Tirso e o Sporting Clube de Espinho venceu o São Mamed. Na liderança, manteve-se o Espinho. Em segundo lugar, surgiu o Alanuna Alvarez de Gondomar, seguido pelo São Mamed e Santo Tirso, que irão jogar a Taça-Federação. O Viana vai disputar o play-off de manutenção com o segundo classificado da segunda divisão, ao passo que o Caldas já confirmou a descida da divisão. E nas areias, já se prepara a próxima época. A dupla portuguesa Beatriz Pinheiro e Inês Castro realizou um estágio, tendo em vista a preparação da nova época em Cortegaça. O Centro de Alto Rendimento de Voleibol de Praia foi palco de mais um estágio realizado pela dupla portuguesa Beatriz Pinheiro e Inês Castro. Desta vez, a italiana Giulia Rastelli, que atua no Polonia Side Out London, equipa do Campeonato Inglês de Voleibol Indoor, regressou depois de realizar o estágio em Cortegaça em novembro do ano passado. Desta vez, com outra companheira, a também italiana Ana Dalmasso, atleta com quase uma década de experiência nos campeonatos de voleibol de praia. O estágio teve como objetivo preparar para a nova época e para as primeiras competições que já são em maio. O treinador da dupla portuguesa, Ricardo Rocha, encara o desafio como mais uma etapa para as competições que estão por vir. Destacou ainda a importância de estágios para aferir o que está bem e corrigir o que está mal. É mais uma etapa da nossa preparação para as competições que aí vêm. Está cada vez mais perto e nós precisamos mais destes momentos para aferir aquilo que está bem e o que está mal, para podermos corrigir quando estamos sozinhos a trabalhar e chegarmos no melhor momento possível à primeira competição. Ricardo Rocha reforçou ainda que a dupla italiana tem mais idade e experiência, mas não buscam idade e sim qualidade, coisa que ambas têm trazido para a dupla lusa. A qualidade não interessa à idade e notou-se nestes poucos dias em que elas estão aqui que têm uma qualidade tremenda. É uma dupla que vai começar a jogar juntas em princípio e combinam muito bem, apesar do pouco tempo que têm juntas. E para nós é muito importante esta experiência que elas nos passam e que passam às nossas atletas que são mais novas durante os treinos e faz cada vez com que elas evoluam mais. Foi perceptível a melhora do primeiro toque e quem destaca isso é a dupla portuguesa Beatriz Pinheiro e Inês Castro, que ainda notam que precisam melhorar no segundo toque. A dupla ainda se mostra contente em realizar esse tipo de iniciativa e diz que treinar com uma dupla mais experiente traz novas aprendizagens e dá mais ritmo aos treinos, além de nos contar os próximos passos e objetivos. É assim, encaramos com a mesma mentalidade sempre, não é? Este estágio veio num momento bom, visto que estamos a preparar a nossa próxima competição que é em maio e pronto, serve para melhorarmos alguns pontos. Acho que o este estágio já deu para perceber que o nosso primeiro toque melhorou bastante. Precisamos trabalhar um bocadinho mais no nosso segundo toque e é mesmo para isso que serve, é para melhorar esses aspectos para quando chegarmos à competição estarmos bem. Lá fora também costumam treinar várias vezes, mas com outras duplas e a nós vai-nos dar mais ritmo no nosso jogo. É assim, nós temos os nossos objetivos, não é? O primeiro é no nacional fazer o mesmo do ano passado, ganhar o campeonato e a nível internacional é tentar pegar um bocadinho dos aspectos positivos com o ano passado, por exemplo, a etapa de espinho e pronto, tentar sempre lutar para mais. A dupla portuguesa, que se mostrou aberta a mais estágios, recebeu a visita de duas italianas, Giulia Rastelli, que já tinha realizado o último estágio com a dupla, destacou o quanto gostou do ambiente e por isso retornou. E desta vez, com outra companheira da mesma nacionalidade, Ana Dalmasso, que se mostrou feliz em poder participar, nomeadamente, por na Itália ainda não estar com o tempo ideal para os treinos. E destacou ainda a importância da mente neste desporto. Eu gostei de estar aqui a última vez, é incrível treinar com essas meninas, elas estão extremamente boas, estão animadas, e eles gostam de jogar, então é um bom ambiente, eu adoro estar aqui. Esta é uma boa oportunidade para treinar fora, porque agora na Itália não é tão calor, então para mim é um prazer estar aqui e jogar com todos os treinos e com os treinos. A dupla italiana deixa Portugal depois de cinco dias de treinos intensos no estágio, mas se mostram animadas quando questionadas e pretendem retornar. Oh, sim. Eu lhes disse, deixem-nos saber e vamos voltar. A Esporte TV leva até si a final da Taça de Portugal Feminina e Placar, que serão realizadas no Centro Cultural de Viana do Castelo. Na sexta-feira, realiza-se o embate das meias finais femininas entre o Vila Condense e a JM Futebol Clube do Porto às 18h e Sporting e PV 2014 às 21h. No sábado, o apito inicial soa às 21h para decidir a equipa vencedora. A Taça Placar terá as meias finais no sábado entre Castelo da Maia e Fonte do Bastardo às 15h e Sporting e Benfica às 18h. O vencedor será decidido às 17h no domingo. Da minha parte é tudo. Obrigada por ter estado desse lado. Já sabe, fique bem, fique com a sua boleta. Tchau, tchau.